Meu irmão, o bicho vai pegar, pronto e acabou, meu irmão, não tem pra onde correr Só no duelo, só no duelo, só no duelo, só no duelo Já cinco horas da manhã, os moleque tudo zoando Chapadão naquele clima, tudo dançando, tudo dançando As novinhas se envolvendo, ai meu Deus, o que que é isso? É o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho É o duelo das novinhas com o moleque, o que que é isso? O Bicho perda É o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho Tudo dançando, tudo dançando, só no duelo, só no duelo Tudo dançando, tudo dançando, só no duelo É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o brilho Só no duelo, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o brilho Já cinco horas da manhã, os moleque tudo zoando Chapadão naquele clima, tudo dançando, tudo dançando As novinhas se envolvendo, ai meu Deus, o que que é isso? É o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho É o duelo das novinhas com o moleque, o que que é isso? O bicho pega É o bicho, é o brilho, é o bicho, é o brilho Tudo dançando, tudo dançando, só no duelo É o bicho, é o bicho, é o brilho É o bicho, é o brilho É o bicho, é o bicho, é a bicha É o bicho, é o brilho